Pois é, Nicole, antes de tudo, você já mandou, mas eu vou mandar um abraço novo para a dona Lourdes e para a dona Valda, mãe da dona Lourdes, uma senhora de 88 anos. A dona Valda, a dona Lourdes, esteve ontem lá na 14ª, naquela hora que nós estávamos trabalhando lá. Dona Lourdes, eu sou feio, mas não mordo. Pode chegar perto, pode fazer foto, não tem problema não, tá bom? Eu estava lá, a próxima vez que eu estiver lá, a senhora for, eu teria o maior prazer em fazer uma foto com a senhora. Agora, Nicole, olha te falar um negócio. Um vagabundo mala, ele chegou, tinha um quiosque lá na quadra 106 do Recanto das Emas, ele resolveu fazer um ganho. Vou fazer um ganho. Chegou lá, entrou na área restrita do quiosque, o funcionário foi para cima dele, ele foi e enfiou a mão aqui e mostrou o negócio que ele tinha na cintura. O negócio é o seguinte, é um roubo, é um roubo. Aí pegou desse quiosque, ele levou 150 reais. Pegou carona na moto com um amigo dele e pinou. O pessoal do Getop 47, que é o grupo tático operacional lá do 27º Batalhão, recebeu a informação e com imagens de câmeras de segurança, com as imagens que foram disponibilizadas aí pelo pessoal lá da região, os policiais começaram a trabalhar. E na 106 também, quando eles passavam a ver o cara achar estranho e falou, rapaz, aquele cara lhe parece com o elemento que nós estamos procurando. Fizeram a abordagem, quando fizeram a abordagem, começaram a conversar, o cara acabou confessando que havia realmente cometido o roubo. E aí os policiais conversaram, ele entregou onde estavam os 150 reais que estavam enterrados, estavam guardados em um local próximo. Os policiais recuperaram o dinheiro e o elemento foi levado até a 27ª Delegacia de Polícia, que é a central de flagrantes daquela área ali do recanto e do riacho fundo, onde ele foi apresentado à autoridade policial e autuado em flagrante. Quer dizer, mala, quando os policiais deram o baculejo para procurar a arma, bem da verdade, era uma taser, essa arma de choque, de cor preta, que ele usava como ameaça para as pessoas. Não deu bom e agora ele está atrás das grades.